O que é o direito romano? O que foram filhos de Réa Sílvia e de Marte, que são abandonados no rio Tíber, no rio Tévere, alguns foram abandonados no lago de Neme, 15 quilômetros de Roma. De certa forma, foram cuidados por uma loba, a Luperca. Essa Luperca cuida dessa criança, que é praticamente abandonada. Então, Rômulo cresce e mata Remo. Então, é a mesma questão de Caim e Abel, como eu já comentei com vocês, de Polinices e Teocles. A mesma questão de um irmão ocupando o espaço do outro irmão. No fundo, são questões que se avançam na Odisseia humana, na Odisseia, na condição do caminho. Mas vimos com vocês também o legado romano da arquitetura, do direito principalmente. A nossa disciplina pertence à zetética jurídica. A zetética é o nome que vem, como eu já disse para vocês. De zetem, do grego zetem, que quer dizer perquirir, perguntar, indagar. A zetética se opõe à dogmática. A dogmática já está formada, mas o jurista sempre vai perquirir, indagar, perguntar, questionar. Essas questões que são tão caras para nós no direito. Então, o legado é arquitetura, guerra e o direito. Essa tríade. Vimos também que o direito tem um legado do Upiano, que comenta aí, que fala da questão da típice visão do direito. A ninguém lesar, viver honestamente, a ninguém lesar e dar a cada um o que é seu. Nós observamos essas questões com você. Vimos também a importância do Código do Corpus Juris Civilis, que com a Lei das Doze Tábuas dará origem na visão, depois com Napoleão Bonaparte, e a formação do primeiro Código Civil Napoleônico em 1804. Código Napoleônico esse que dará origem no Brasil ao Código Civil de 1916, com Rui Barbosa e Clóvis Bevilacqua, somente depois de 112 anos, de 1804 a 1906. Então, o Brasil ficou sem uma legislação civil até 1916, e agora esse código foi revisto pelo Miguel Reale em 2002, que é o código que vocês estudam, que nós estudamos em civil. Então, a questão da Lei das Doze Tábuas, a primeira legislação, tem a tentativa de restauração da legislação em Roma, e com a, logicamente, com a Lei de Justiniano, Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis que tem a ver com essa tétrade, Codex Pandectas ou Digesta, Institutas e Novelas. Lembrar que as Institutas são a base, o Manual dos Institutantes de Direito. Então, Roma é a primeira, devemos, a Roma é essa questão, esse legado, esse legado principal na formação do país. Temos também essa questão, quando nós lembramos do Codex do Digesto ou Pandectas, que são as obras dos jurisconsultos, as Institutas, o Manual dos Estudos de Direito, e as novelas, as leis do próprio Justiniano. E o Codex, as Constituições Imperiais. Então, esse legado, realmente, é fundamental para entendermos como é que funcionava a questão toda do direito romano. Nós devemos a própria questão da Igreja. A Igreja Católica inventou o Ocidente. Eu converso com vocês que não houve queda do Império Romano, houve transformação do Império Romano em Igreja Católica, Apostólica Romana. Vocês estão acompanhando aí, nesse momento complexo da saúde do mundo, como a questão da religião é fundamental. E, de certa maneira, a religião forma o direito. O direito tem raízes fortíssimas na religião. E também a capacidade jurídica de gozo, que é romana. A chamada capitis diminúcio máxima, capitis diminúcio média e capitis diminúcio mínima. Esse material vocês têm. Eu coloquei no repositório do Ava e também no Canvas. Estamos aí aprendendo também, é um momento de aprendizagem. A capitis diminúcio máxima atinge concomitantemente a liberdade e a cidadania, o que ocorre com os recenseamentos. A capacidade jurídica de gozo máxima, máxima questão de status libertatis, a capitis diminúcio média, o status civitatis, de civilidade, de cidadania romana, e a capitis diminúcio mínima, que é o status familie, a questão da família, o nome de família. Então, isso é fundamental para entendermos que a perda da cidadania em Roma se equiparava à morte. A pessoa em Roma, quando perdi a cidadania, era equiparada à morte. Na primeira questão que nós fizemos para vocês, estava uma equivalência com a questão desses itens que eu já comentei com vocês. Agora, para essa próxima semana, eu gostaria que vocês, eu vou encaminhar depois, mas que já fossem percebendo a importância de trabalhar essas questões relativas do direito romano. Os temas, o que é delito, quase delito, dolo, esses temas que eu vou encaminhar depois para vocês, para que se fixem bem nisso. Claro que o pátrio é o poder também, em vida e o direito romano, o casamento, o matrimônio é romano, até os moldes que nós temos. Nas novelas do Justiniano, ele diz lá, nada é tão venerável nas instituições humanas como o matrimônio. Então, o matrimônio que acaba sendo gerenciado. Eu vi lá uma vez uma igreja interessante, a igreja romana ocupa um cemitério que era pagão, mas no pátio da igreja interna tem uma lápide escrita assim, agradeço a Júpiter a mulher honesta que tive, na época do paganismo, antes do cristianismo. Lembrem que o amor na Grécia é de duas formas, eros, amor erótico, e filia, amizade, e o cristianismo inaugura um novo tipo de amor, o amor HP, o amor caritas, o amor caridade, o amor gratuito. É interessante, é uma evolução dessas questões do afeto. Diz Júpiter, dizemos na Grécia, Júpiter em Roma. Então, agradeço a Júpiter a época do paganismo, antes da existência do cristianismo. Claro que, com Paulo, o Roma se converte, a conversão do cristianismo. Então, todos os mecanismos de dote, adoção, vem lá do Império Romano, tutela, curatela. Eu peço que vocês deem uma olhada no livro da Flávia. Sucessões, direitos sucessórios, todas essas questões da herança também estão ligadas ao direito romano. O testamento, as mulheres não podiam testar, esta limitação desapareceu com o direito clássico. Herdeiro também era uma questão de capacidade jurídica, de forma que a posse e propriedade também do direito romano, os delitos. Claro que a visão do penal do delito no início da história de Roma não havia limites para a represália quando o indivíduo cometia um crime. Para os romanos o crime é definido como uma só palavra, noxê. A palavra noxê está compreendida em todo tipo de delito, prejuízo, dano, delito ou crime. Sabe que o nosso Código Penal não separa, o Código de Mãe Geral não separa o que é crime e não separa o que é delito. Assim como não separa criminoso e delinquente. Seria da mesma maneira, né? Eles separavam a questão da imputabilidade também em vez de Roma, né? A codelinquência, interessante, eles têm uma terminologia chamada codelinquência. O que seria codelinquência? Seriam crimes, né? Que teriam uma colaboração, né? Que era punido da mesma forma por quem cometeu o delito. A retroatividade da lei penal, o que é inconcebível para os romanos, né? Era comum os crimes pudessem receber pena mesmo que a lei fosse posterior ao ato. Quer dizer, geralmente o imperador fazia, não havia retroatividade da lei penal como temos hoje. Os diritos eram separados em diritos públicos e privados, né? Privado seria furto, roubo, dano justamente causado, júria, ódio, dó, alcoação, enquanto que os delitos públicos, traição, incêndio, homicídios relacionados ao patricídio, ao pai, morte do pai. O furto também é romano. O que é furto? Subtração de coisa alheia móvel, né? Vem lá do delito humano. Uma apropriação de coisa alheia sem uso de violência, né? Como nós sabemos disso. Até alguns alunos colocaram a questão de Prometeu, ele furtou, não, ele roubou, não, ele furtou o fogo de Zeus e trazendo conhecimento para os homens, né? Quer dizer, subtrair coisa alheia móvel, né? Roubo também é definição do juiz consulto pau, né? Ladrão é aquele que se apropria dolosamente da coisa alheia com a intenção, um dol, para que, para a pena, seguisse a mesma tendência de cobrar do ladrão a título de pena uma multa cujo montante poderia ser até o quadro do valor da coisa roubada. Então, já havia uma tentativa de disciplinar, de moldar. O dano, quando causado injustamente, era cobrado do indivíduo que cometeu o delito e que se repassasse o que causou. E no cálculo do dano, no período clássico, ao invés do valor objetivo, calculava-se o efeito material, a perda do lucro que viesse, possibilitasse de ganhar. Injúria também dos romanos, era o prejuízo causado por culpa, ainda que não houvesse intenção de prejudicar. No período clássico, por meio de uma ação chamada acto delicio, injúria, ofendido poderia pedir indenização pela ofensa própria. E o dolo, feito pelo pretor Aquilio Galo, introduziu essa inovação no direito romano. O dolo, aquela intencionalidade. O dolo seria de ser punido por todos os meios. O dolo era considerado um delito bastante grave. Havia intenção de produzir o efeito. Coação, como nós já vimos, intencionalidade de praticar outro mediante uma ofensa, é compelido à prática de atos injuriosos mediante violência. E em Roma existe uma uma instituição chamada Quase Delito. O que é um quase delito? Por exemplo, esquecer um vaso na beirada de uma janela, jogar um objeto para fora, na rua, ou... Nós observamos, às vezes, no trânsito, na época, todo dia jogou uma latinha pela janela do automóvel. Era quase delito que podia... Era uma coisa que podia ter sido evitada, deixar cair objeto de edifícios. Então, tem uma conotação de quase delito. Outra coisa, o método de ensino do direito em Roma era essencialmente prático. Hoje nós chamamos de Rábola, os Rábolas. Havia o jurisconsulto e o orador. Ambos eram advogados, mas um era especialista em direito, o jurisconsulto. Tinha preço imenso ao sentido das palavras do que ao escrito. A visão do direito romano ainda hoje tem esse aspecto extremamente da oratória, da palavra. E também o imperador Cláudio, no século primeiro depois de Cristo, foi que permitiu a cobrança de honorários advocatícios dentro dos limites pecuniários. Antes não havia essa possibilidade de recebimento de honorários pelos advogados. Então, Cláudio, no primeiro século, permite a cobrança dos honorários. Fala em honorário, porque receber com honra, o juiz, o advogado recebe com honra aquilo que ele exerce da sua prática. E a advocacia como profissão, então, devemos ao imperador Cláudio no século primeiro depois de Cristo. Está certo? Bem, com isso nós vimos de modo geral uma percepção de Roma, lembrar que para os romanos a arquitetura, o direito e a guerra eram fundamentais. Vimos também a questão da pavimentação da Via Ápia, que nós mostramos para vocês, a conexão com a NASA, não sei se você recorda daquela questão da pavimentação. Então, é interessante lembrar essas questões relacionadas às estradas. Até hoje, a Via Ápia existem oito quilômetros ainda em Roma da Via Ápia Antiga. Então, de certa forma, eu acredito que vocês com esse material respondem àquela primeira questão que eu fiz, que eu formulei e com o segundo. Mas eu gostaria também de trabalhar com vocês no próximo tema, a questão da Lusitânia, da formação do direito em Portugal. a Lusitânia é muito ligada a nós todos, nós temos um vínculo fortíssimo com a igreja, principalmente, a igreja que fundou o direito no Brasil, tanto em Olinda, lá em Pernambuco, em 1827, dia 11 de agosto de 1827, criação da primeira faculdade de direito no Brasil, por D. Pedro I, tanto em Olinda, depois foi para Recife, como aqui em São Paulo, com os franciscanos, por isso que em São Paulo, da mesma data, é chamada Faculdade de São Francisco, enquanto que lá em Recife eram monges beneditinos, mosteiros de São Bento de Olinda, depois transferidos para Recife, e aqui em São Paulo, essa ligação fortíssima com a igreja do direito. E aqui em Campinas, o Mons. Salim, a nossa pontifícia universidade católica aqui, com o Mons. Salim criando, em 1941, a nossa universidade católica, que somente em 1972 será pontifícia, ato do Papa São Paulo VI, que agora foi santificado pelo Papa Francisco, e também D. António, que era o bispo na época, levou, aconselhado pelo cardeal Rossi, a criação da nossa pontifícia universidade. a criação do direito está muito ligada à igreja. Houve queda do Império Romano? Não houve queda do Império Romano. O Império Romano se transformou em igreja católica, se modificou. Então, é um legado de especialistas em humanidade. A igreja é a grande especialista em humanidade. Por isso que a importância na formação do direito de ser dessa tríplice vertente. A filosofia, a história, a sociologia são as bases do direito. E, lógico, o nosso direito é positivista, ligado ao penal é positivista, o civil é positivista, tributário, nem se diga, então é uma ligação fortíssima com esses itens. Está bem? Então, eu encaminharei para vocês em breve um texto sobre a Lusitânia, para nós já começarmos a pensar nessa questão do direito de Romano. A Lusitânia ainda é Império Romano. Lusitânia, Espanha, como eu fiz aqueles desenhos de mapas para vocês, lembrem disso, sempre o Roma vai ser a base, vai ser toda a tradição romana a base desse aspecto. Está bem? Então, eu enviarei para vocês via AVA, no escaninho do AVA, vocês depois vão acessar, vão orientar e caminharemos juntos aprendendo também essa nova experiência de estar com vocês. É um prazer. Semana que vem, então, farei uma nova versão sobre Portugal, Lusitânia e nos encontramos. Está bem? Um abraço para vocês, para a família, que tudo esteja correndo bem. Muito obrigado.